Agora vamos lá pular um bocadinho, vai lá! Meu amor pediu um beijo, Me odeio um beijo de testa, Meu amor pediu um beijo, E eu ganho um beijo de testa, Ai mais abaixo que diz ela, Mais abaixo está a festa! Ai mais abaixo que diz ela, Mais abaixo está a festa! Vai lá! E então eu fui mais abaixo, E dei um beijo de testa, Fui mais abaixo e dei-lhe um beijo na boca. Fui mais abaixo e dei-lhe um beijo na boca. Ai, mais abaixo, pericela, mais abaixo que eu pico louca. Ai, mais abaixo, pericela, mais abaixo que eu pico louca. Virou! E então, eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio. E então, eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio. Ai, mais abaixo, pericela, mais abaixo que eu pico louca. Ai, mais abaixo, pericela, mais abaixo que eu pico louca. Virou! Então, eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio. E então, eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio. Ai, mais abaixo, pericela, mais abaixo que não há frio. Ai, mais abaixo, pericela, mais abaixo que não há frio. Virou! Então, eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo nos pés iguais. E então, eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio. E aí, mais abaixo, pericela, mais abaixo que não há frio. Ai, mais abaixo, pericela, mais abaixo que não há frio. Então, eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo nas canelas. E então, eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo nas canelas. Ai, mais abaixo, pericela, mais abaixo que não há frio. Ai, mais abaixo, pericela, mais abaixo que não há frio. E aí, mais abaixo, pericela, mais abaixo, pericela, mais abaixo que não há frio. E aí, mais abaixo, pericela, mais abaixo que não há frio. Ai, mais acima me diz ela Oh, lojinha, não sejas tu Então eu fui mais acima Me dei um beijo na brilha E então eu fui mais acima Me dei um beijo na brilha Ai, mais ao lado me diz ela Mais ao lado que é maravilha Ai, mais ao lado me diz ela Mais ao lado que é maravilha Olhei para o sítio indicado O meu coração parou Olhei para o sítio indicado E o meu coração parou Do outro beijo em todo o lado Só aí é que amando Do outro beijo em todo o lado Só aí é que amando Olha aí está o fato beijo Ha, 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 ha Aplausos Aplausos